Oi gente, tudo bem com vocês? E olha o nosso sol querido Marido chegou agora E ele disse que ele trouxe uma sacola Coisinhas, ou vento Céu azul Vamos lá ver gente, vem comigo Que eu ainda não vi também, acordei agora gente Pode? Acho que vai dar uma hora agora né amor? Já é uma hora da tarde O marido acabou de chegar, então vamos lá ver gente, vem comigo Mariana, eu de meia Estou sem chinelo gente Cadê a sacola? Aqui está gente, uma sacola O que eu estou apalpando aqui Parece um cesto É um cesto amor Deixa eu tirar Parece aqueles cestinhos de Comidinha sabe? Pera aí, deixa eu trazer aqui para dentro Que a motosserra ali está ligada de novo Pera aí Vou abrir aqui Um nozinho muito bem dado né meu amor Como amarrar bem né, para não perder nada E em duas sacolas ainda Deixa eu dar uma pausa gente, pera aí E aqui exatamente O que eu tinha falado E olha quanta coisa gente Isso aqui é aqueles negocinhos de praia Eu tenho um saco já cheio gente Com coisinhas de praia Que meu marido encontrou É um cesto De Parece aqueles de piquenique Pera aí Eu abrigo o meu nariz Pera aí gente Para que? Para que está tão apertado assim Esse saco? Caramba E tem comidinhas? Tem comidinhas aqui? Aqui é mais uma pazinha Cinco anos para abrir um saco gente Eu que não gosto de vídeo Abrindo as coisas Olha aqui Outro negocinho desse assim De praia Que eu gosto bastante É um cesto mesmo Mas está faltando Deixa eu ver Não sei se esse negocinho Deve estar faltando Um patinho Muito sujo Mas é muito fofo Olha É das princesas Pratinhos das princesas Ah tem um pato de Olha que legal É uma taça Outra taça Que linda Deve ser das princesas mesmo Esse outro negocinho aqui Meu marido é meu fã gente Ele falou das princesas pra princesa Aí aqui Também é aqueles de praia Ah outra parte está aqui Então tem essa outra partezinha aqui Que é um cestinho Muito fofo Aqui tem outro pratinho E está com areia de praia Caramba Está completo? Outro pratinho A branca de neve A Como é o nome dessa aqui? Aqui gente A Esqueci o nome dela A Bela A Cinderela É a Bela Adormecida Eu acho que pela essa roupa rosa Eu acho que é a Bela Adormecida Um potinho Uma carcaça de moto Aqui está faltando a parte da frente Um potinho Muito sujo Vai ficar limpinho E ele é um material bem Bem bom assim É melhor até que o meu Do meu que eu comprei E tem talheres Talheres E tem mais um potinho E tem mais um potinho E cadê a parte Caramba Está completo Olha que legal Para um piquenique Com as meninas Eu acho que ele Deixa eu ver Não sei se quebrou a partezinha daqui Porque aí ele fica descendo Eu acho que é assim Que aí é um encaixezinho Será que não tem nada para encaixar? É só assim? Deixa eu ver Ah não Ele quebrou um pininho Aí tem que encaixar ele direitinho Fazer outro pininho E encaixar ali Mas olha que graça Que fofo E aqui tem as princesas Que lindas Eu amei Amei essas taças Amei esses potinhos Está completo eu acho Aqui os talheres E eu tenho comidinhas Os pratinhos Caramba Muito fofo E é isso gente Esse foi o achado de hoje Achei muito fofo Deixa eu pôr essa cola para lá E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Beijo a todos E tchau tchau